contra um pagamento a associações de imigrantes. Recuperamos agora a notícia que lhe dei conta há pouco, a notícia que diz que os contribuintes que utilizam os recibos verdes são obrigados a preencher um anexo extra na declaração de IRS. Se não o fizerem, podem ter que pagar uma multa que vai até 250 euros. O sistema é feito para evitar erros, mas este ano é preciso atenção redobrada para quem passa recibos verdes. Se nós não entregámos o anexo SS, ele não dá qualquer tipo de erro. Portanto, aceita a submissão da mesma declaração. Portanto, se a pessoa não tiver conhecimento, entrega uma declaração com um documento em falta. O anexo SS não é novo, mas agora a entrega é obrigatória. Quem passa recibos verdes e não incluir este documento fica sujeito a uma multa de 250 euros. Mas desengana-se quem pensa que a medida atinge só os trabalhadores independentes, quem junta recibos verdes com trabalho por conta de outrem pensões de invalidez ou velhice ou pensão por incapacidade igual ou superior a 70%, passa a estar abrangido. O mesmo acontece para quem estava isento por não atingir rendimentos superiores a 2.500 euros. Estas situações estavam isentas, estavam excluídas da obrigação. Nos termos das instruções da Segurança Social, deixam de estar agora incluídas nas obrigações. Ou seja, dito o contrário, porque não estão excluídas, têm agora a obrigação de serem declaradas. Em resposta, um Instituto de Segurança Social diz... Não houve qualquer alteração relativa ao anexo SS em 2015 face ao ano de 2014. E acrescenta... A única diferença que houve este ano é que o Instituto de Segurança Social optou por incluir também no seu portal a informação que é prestada na rede de atendimento da Segurança Social. O aviso chegou a 7 de maio, uma semana depois do início da entrega do IRS para os trabalhadores independentes. Agora, e a três dias do fim do prazo, há ainda quem se queixe de falta de informação e receie ser penalizado por isso. Foi a informação que lhe deram. Esse anexo é, tem que ser nas finanças. Disse-lhe mais alguma coisa, dê-lhe mais alguma coisa. Eu deixo-lhe o número para pedir informações. Nós temos que ser cidadãos informados, mas não desta maneira. Quem já fez o IRS ainda pode corrigir a declaração. Basta preencher o anexo SS até o final do mês e assim evitar pagar multa. Bem, fique o marítimo decidido.